Tem dia que a gente tem que guerrear Meu camarada se adaptará a porta Quem é que eu não pode me facilitar Você não sabe os caminhos que eu tenho E as peregras que eu tive que lutar Socar te leva a respeito na minha rede Só te respeito se eu sempre respeito na minha rede Ainda tem que vazio, não aguento ao vigente E a meta da rua aqui é bem, bem, bem Cabo beireiro, cabo, bem, 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 bem Pra então terça rosa tem quem que derrubar Tem quem que derrubar Tem quem que derrubar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL